Leandro Caravieri, o Rei de Jóus. Chico, tudo bom? É sexta-feira! Eita, sextão! Ó, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Vários dias aí eu fiquei assistindo as suas lives e um ponto interessante que eu percebi é que sempre tem pergunta de inscritos, não depende de idade, qualquer atividade. Sim. Eles adquirem uma moto, compram uma moto e já falam, ah, eu vou que eu preciso... acender minha moto e quero adquirir outra moto. Ah, minha moto é 2019, eu quero trocar por uma 2020. Ou seja, aquela ansiedade, fico um ano com a moto, um ano e pouquinho, até menos que isso, e depois vem trocando a moto. Como que você explica essa ansiedade? E outra, segunda pergunta. Depois que acabar essa pandemia, essa loucura do mercado, vai continuar isso daí ou vai piorar? vai amenizar? Como que você analisa isso daí? Um abraço e um beijo. Fica com Deus. Um beijo, Leandro Caravielli, sempre fazendo as perguntas tops. Seguinte. Juventude, né? Jovens. Nós todos já fomos jovens. Hoje eu sou um velho. Mas quando a gente é jovem, a gente quer... Isais e vai, vamos fazer acontecer. Vamos que vamos, galera! A gente quer isso, entendeu? Então essa molecada, eles... Sei lá... Molecada que tem dinheiro pra ficar trocando, se endividando, é show de bola. Mas a ansiedade que tá rolando agora em específico é porque tem muita gente em casa parada, coçando, olhando pro teto, sem poder sair, sem poder viajar, sem poder se movimentar, sem poder fazer outras coisas. Então as pessoas ficam viajando. Então ir olhando na internet, ir vendo o preço, ir assistindo o vídeo. E tudo isso, a publicidade também, e que eu acabo fazendo parte desse meio também, faz essa lavagem mental nas pessoas pra que elas tenham consumo em alta. Troquem o bem. Façam a troca. Mesmo sem utilizar. Mesmo sem usufruir. Porque a gente tá preso em casa. A gente não tá podendo viajar. Claro que tem pessoas que tão viajando, tão fazendo aí viagens, mas se colocando em risco também. Mas cada um sabe o que faz. Mas em sua maioria hoje, das pessoas, eu não digo nem só dos jovens, as pessoas estão ansiosas. As pessoas estão passando por uma situação de extrema ansiedade pela reclusão. Basta você ver um presidiário, o quanto ele fica ansioso. Claro que depois de alguns anos dentro do cárcere, ele até acalma. Mas a gente só tem um ano que tá preso. Preso, entre aspas, né gente? Estamos em casa, sem poder fazer as coisas que a gente gosta, sem poder aglomerar, sem poder socializar como nós gostamos. Então, tudo isso afeta a mente das pessoas para consumo. Mesmo sem ter condição. Então, o que eu vejo é que há um consumo desenfreado e reprimido, porque há um consumo desenfreado, tá? Tá vendendo carro pra caramba, tá vendendo moto pra caramba, as pessoas estão se dividando. Por quê? Ninguém pode sair, ninguém pode usar, cadê? Não pode aglomerar, não pode fazer... Cadê os grandes eventos? Não tem. As pessoas estão fazendo grandes viagens? Não estão. Então, eu vejo tudo isso como um... Tem um consumo reprimido também, que aí, respondendo a segunda parte da tua pergunta, vai ser catastrófico. Inclusive, o Luizão, eu fiz um vídeo aqui, o Luizão, ele fez... fiz um corte, na realidade, de uma live, do Luizão, que ele fez um comentário excepcional, comentando exatamente sobre isso. O que vai acontecer quando acabar a pandemia? Primeiro que a pandemia vai demorar pra caramba, aí pra... E a gente não sabe nem se vai acabar. Né? Mas vai. Vamos falar que vai. Mas... Essa situação toda amenizar, ter mais controle, vamos falar assim, né? Porque... Gente, muita coisa vai demorar aí, pelo menos uma década, pra mudar mesmo, pra gente parar de usar máscara, eu acho que ainda vai demorar muito, tá? Pra acabar esse negócio de máscara, vai demorar bastante. Ainda teremos a companhia das máscaras, pelo menos aí, por uns cinco anos. E a... Realmente acabar a máscara, acho que daqui pra 2030, a gente não vai ver mais ninguém usando máscara, eu espero. Mas, quando diminuir tudo, as pessoas estiverem vacinadas, e aí só tiver o reforço da vacina, porque a gente vai ter simplesmente reforço de vacina, todo ano, né? Como o H1N1, a gente vai ter reforço de vacina, né? Eu acho que o consumo vai ser desenfreado, vai ser terrível, vai ser, pode ser até catastrófico. Vamos ter pessoas aí, consumindo loucamente, gente que não tem, querendo viver loucamente a vida, porque vai tacar tudo no cartão de crédito, e vamos nessa, porque, vamos imaginar, o primeiro carnaval do Brasil, depois da pandemia. Primeiro porque o carnaval de 2022 não vai ocorrer. Não teremos carnaval. Eu tô falando de carnaval porque é a festa mais relevante do nosso país, e é uma festa baseada em aglomeração. E há um deslocamento, viagens e tal. Então, eu tô falando de carnaval porque é uma festa conhecida mundialmente, e é uma festa bem típica aqui do nosso país, o carnaval brasileiro. Ano que vem, nós não teremos carnaval. Quem tá esperando carnaval ano que vem, tira isso da mente, tá? Pode tirar. Assim como eu falei que não vai ter, salão duas rodas, não vai ter um monte de coisa. Eu tô vendo gente falando que vai ter moto capital, o IK, né? Capital, sei lá o quê. Moto capital. Não vai ter. Eu recebi hoje um videozinho falando que vai ter moto capital. Tá certo. Vai ter moto capital. Tá bom, pessoal. Show de bola. Vai ter moto capital. Eu gostaria muito que tivesse, porque eu acho que é um evento importantíssimo, para o motociclismo. Mas não vai ter. Porque as pessoas não estarão ainda vacinadas. E por mais que tenhamos a vontade de nos aglomerar num evento maravilhoso que é o moto capital, não vai ter, pô. É uma questão racional. Não teremos. É uma pena. É uma pena. Não tô torcendo pra que não tenha. Mas é uma questão racional. E aí eu vejo um monte de empresa querendo criar um ambiente que a gente não vai ter. E eu vou chegar lá ao teu ponto, tá, Leandro? Mas eu preciso contextualizar com todas essas coisas, porque isso tudo gera ansiedade. Salão Duas Rodas, moto capital, carnaval. Todo mundo pensando, pô, vai ter. Tem gente ainda que tá achando que vai ter São João esse ano. Não vai ter São João esse ano. Principalmente aqui pro Nordeste. que é, gera emprego, gera renda. Gigantesco. É um evento gigantesco aqui no Nordeste. Não teremos São João novamente. Cidades inteiras são movimentadas por isso. Não teremos. Então, ano que vem, e aí só justificando por que nós não teremos carnaval no ano que vem, que movimenta também todo o mercado brasileiro. Porque, de acordo com o governo, saiu uma informação essa semana que as pessoas que têm comorbidades, o governo vai terminar a vacinação dessas pessoas em setembro de 2021. Setembro. Depois dessas pessoas, aí as pessoas comuns, nós aqui, que não temos essas comorbidades, aí se iniciará a vacinação das pessoas. Outubro. Outubro. Acabou o ano. E aí quem acha? Ah não, mas carnaval é fevereiro, dá tempo. Não dá, gente. Não viagem. Não viagem. Não entre nessa pira, porque até fevereiro, as vacinações não fizeram efeito. Por quê? Porque a primeira dose, a primeira dose é feita a partir de outubro. Então, até você alcançar a segunda dose em toda a população brasileira é junho de 2022. Simples assim. Junho de 2022. Simples assim. Então, teremos aí mais um ano de vacinação. Tudo isso pela situação que a gente está aqui no nosso país. Tá? Pelos governos incompetentes, todos eles. Todos. Tá? Todos. Sem tirar um. Então, para finalizar o comentário e a pergunta, tudo isso leva e vai levar quando acabar a pandemia a uma explosão de consumo, cara. Tudo que está reprimido. Quem tem cartão de crédito vai queimar cartão de crédito. Quem tem dinheiro para comprar no financiamento vai comprar. Vai ser a farra do boi das das empresas. Claro, vai aumentar o consumo, vai aumentar o crédito. Vai ser uma alegria, vai ser uma euforia planetária. Festa. E aí vem um problema que pode ocorrer nas economias. Vai ser um boom, mas também pode aumentar o endividamento. E aí cabe a gente fazer aquelas três perguntas do consumo consciente. Eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar, eu preciso disso agora? Então, eu preciso dizer para pagar, eu preciso. Vamos lá!